Me diz aí, você vive de condição ou você vive de decisão? O poder da decisão reina na sua vida ou você fica dependendo de condições para poder decidir? Quem depende não aprende e quem aprende não depende. Se você ficar dependendo de condições para ir em lugares, condições para dar o próximo passo, condições para reinar, navegar, brilhar, caminhar, o poder da decisão tem que reinar na sua vida primeiro do que o poder da condição. Não seja uma pessoa que as pessoas condicione você, seja uma pessoa que decida, que você possa decidir aonde você vai caminhar, com quem você vai caminhar e aonde você vai caminhar. Porque quando você escolhe os lugares que você caminha, você escolhe as pessoas que estarão caminhando com você. Me diz aí, me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. Nem sempre, né? Porque a tua decisão depende muito disso. Se você tem o alto governo na sua vida, você não depende de condições. Se você tem o alto governo na sua vida, você decide qual é o cenário que você vai viver. Quem serão as pessoas que estarão com você? Aonde você vai estar no próximo nível? As condições não podem colocar você em lugares onde você não deseja. Não deixe que as pessoas deem condições para você, mas que você decida quais as condições que você vai exigir que tenha nos lugares que você chegar. Boa noite, hoje a live da madrugada. De manhã eu fiz um teste, eu falei assim, não, eu vou fazer diferente. Vou voltar à noite, mas só hoje. Mas daqui a pouco já reina de novo as premissas do dia e a gente vai abrir a live daqui a pouquinho. As condições não podem deliberar sobre a sua vida, hein? Você tem que ter o poder da decisão reinando na sua vida. Todas as vezes que você decidir o que você vai fazer, você vai ir para lugares sensacionais e governar. Fala aí, Elias, grande, Elias Teixeira, salve. Tudo certo? Pô, temos que conversar. Eu mandei um direct para você de um curso que vai ter muito bacana, hein? Dá uma olhada lá depois, vê se você curte. Eu fiz a minha inscrição já. Vai ser bacana. E daí quando a gente aprende um pouco, a gente vem aqui e transborda. Como diz, né, Elias? Quem aprende não depende. E o poder da decisão é você decidir o que você quer para a tua vida. Se você não decide, alguém decide por você. Se você não decide, as circunstâncias, elas te levam para lugares que você pode não querer. E as decisões, elas moldam destinos. Olha que forte. Decisão molda destino. E o que está faltando para essas pessoas que a gente sempre está conversando com elas dotarem a vida dela do poder da decisão, hein, Elias? Diga aí, cara. Aprendi um código poderoso, hein? Você vai gostar desse código. Olha só que forte o código. Imagine, com o início da tua vida nesse mundo, Deus fala com você assim. Eu vou te dar um ser humano para você cuidar. Bugou aí ou não? Eu vou te dar um ser humano para você cuidar. Qual que é o pensamento que vem na mente do cara? Que ele vai ter um filho para cuidar? Que ele vai ter coisas para fazer? Cara, forte, hein? Você sabia que esse ser humano que Deus deu para você cuidar é você? Quando a tua alma, ela veio reinar nesse mundo, precisava de um corpo, um ser humano, para transportá-la, para ela poder se manifestar. E o Senhor deu esse corpo para você poder fazer isso. Me diz aí, como você tem cuidado do corpo, do ser humano que Deus deu para você? Quando você começa a entender isso, eu falo assim, caraca, o que eu estou fazendo com o meu corpo? O alimento, o sono, a água. Eu tenho que cuidar mais da minha vida. Cara do céu, é muito forte. E daí você vai aprendendo que, às vezes, na hora da dificuldade, é Deus trabalhando na nossa vida. Pois é, quem treina, reina. Quem treina, reina. É isso aí, cara. E quem aprende, não depende. Forte também, né? Seguinte, tenho feito as lives de manhã. Eu sei que de manhã é mais difícil, está frio e tal. E à noite eu não tenho feito muito. Tenho feito de vez em quando. E daí hoje, eu levei as coisas para o escritório, falei para minha mulher, vou pegar o seu livro lá, para a gente poder ler ele. E daí eu fui pegar o livro dela, o Café com Deus Pai, para a gente poder transbordar aqui. E esse poder da comunicação aqui é muito forte em Elias. A rede social, meu amigo, olha muito forte. Viu? Depois vamos conversar por fone para falar um pouquinho lá do evento de sábado. Vai ser bacana, hein? Você vai curtir. Conversei com o pessoal do evento. dia 26. Ouse sonhar. Está lá em Eclesiastes 11, 4. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Acredito que você tenha sonhos, assim como todas as pessoas no mundo, muito embora os olhos variem e alguns possam parecer impossíveis de serem realizados, porque os nossos olhos são grandes demais ou difíceis de alcançá-los. Não é errado sonhar. Aliás, é importante, pois, quando sonhamos, estamos projetando o nosso futuro. Você concorda que para vivermos os sonhos de Deus para nossas vidas, é necessário tomarmos decisões e nos posicionarmos? Apenas ficar de braços cruzados não nos levará a lugar algum. É necessário dar passos de fé para viver o extraordinário. Hoje, eu falei na live que eu fiz agora no YouTube sobre o viver o extraordinário. Olha só, o extraordinário é você sair dessa vida ordinária. O que é uma vida ordinária? É uma vida mediana, meio diocre. Quando você faz hora extra e quando você faz algo pelo próximo, você está vivendo uma vida extraordinária. Você saiu do comum. No versículo que lemos, aprendo que quando olhamos para as condições ao nosso redor, ficamos dependentes delas e acabamos limitando pelos nossos olhos físicos. Olha que forte. Eu acabei de falar aqui na live sobre o poder da decisão e a gente não deixar as condições dominar a nossa vida. Daí a gente abre o livro aqui e o discernimento começa a reinar nesse livro. É muito poderoso, hein? Muitas vezes estamos com diversos sonhos paralisados, pois estamos aguardando o que seria o tempo certo. Você sabe, Elias, eu fico pensando nisso aí sempre. Já vai fazer uns dez dias que eu estou ensaiando para avançar num projeto e todos os dias eu fico falando putz, eu vou fazer hoje. Eu vou fazer, eu vou fazer e a coisa não sai, sabe? Então a gente tem que parar de enrolar. Tem que ir lá e começar o projeto e avançar. Não dá para esperar. É forte isso, hein? Contudo, tenha fé para não observar os ventos ou olhar para as nuvens, mas sim para consultar Deus e discernir os tempos pela perspectiva dele, cara. Caramba do céu! É muito forte quando a gente começa a entender as perspectivas que ele tem na nossa vida. E daí quando a gente fala da vida extraordinária para sair dessa vida ordinária, mediana, medíocre, quando a gente fala desses movimentos que a gente começa a participar e entra e dá o primeiro passo, olha, falou tudo, cara. Tudo, tudo. Coloca o pé que ele dá ao chão. Olha só, quando a gente convida ele para vir junto com a gente, ele vem. É só você convidar. Tem um ensinamento que fala o seguinte, ele bate a sua porta, você ouve e você não abre a porta. Olha que poderoso! O Senhor bate a sua porta e você ouve e você não abre. ele está todos os dias na sua porta batendo e você ouve e você não abre. O que que falta para você abrir a porta e colocar ele para dentro da tua casa? Para colocar ele na direção da tua vida? Porque quando ele começa a direcionar os projetos, ele começa a tirar você de lugares, ele começa a desconectar você de pessoas. ainda que o cenário ao seu redor seja contrário, não desista. Entenda que se você observar os ventos, sempre terá motivos para desistir e perder a fé. Forte, hein? O que tem paralisado seus sonhos? Independentemente do quão grandioso eles possam ser, saiba que se estiverem alinhados à vontade de Deus e você se posicionar olhando para o pai não para as circunstâncias olha, falamos disso agora, hein? Poder de decisão não poder de condição nem deixar as circunstâncias querer dominar a nossa vida. Você estará cada dia mais próximo de realizá-los. Não permita ser limitado pelo que você vê com seus olhos físicos pois um passo de fé e confiança em Deus pode mudar sua vida para sempre. Tem um ensinamento que diz que a fé e a confiança andam juntas. Vamos lá. Olá, Mari. Tudo bem? Obrigado, hein, minha querida amiga. Sabe como é que é, né? Temos que trazer uma palavra porque o Senhor Ele trabalha na nossa vida e Ele entra dentro do nosso coração e a gente exala o amor de Deus o Espírito Santo as bênçãos o transbordo vamos lá falando de ver extraordinário só vi o ordinário quem é fiel no ordinário amém tem um ensinamento Elias que fala sobre os princípios da palavra do Senhor se você honrar os princípios que é o amor ao próximo honrar pai e mãe não cometer adultério sabe você pregar o transbordo se você for fiel no pouco você terá muito tem um ensinamento que é uma instrução de sabedoria de provérbios está aqui ó o livro da sabedoria estou com ele aqui para falar no grupo daqui a pouco ele fala que todas as vezes que nós aprendemos uma instrução de algo que nós não sabemos no começo ela vem de forma pequena e depois ela começa a encher a nossa vida ela fica tão abundante transbordante que aquele pequeno ensinamento que você começou a reinar na sua vida no pouco no muito você começou a reinar mais e você foi em mais lugar para falar daquilo que reina no teu coração quando eu comecei a falar aqui da palavra de Deus e ler e viver e transbordar aparece tanta coisa na vida da gente e começa a acontecer as coisas e as conexões lugares pessoas e daí é muito bacana porque você começa a se inspirar e isso te dá um gás muito forte e essa energia é o que a gente precisa para continuar vamos continuar então o seguinte amanhã temos mais amanhã de manhã eu vou fazer Elias me liga depois Mari muito legal ver você aqui vamos falar da palavra de Deus vamos continuar grande abraço a vocês vou fazer aqui agora uma um boot que é uma mentalização e uma oração vamos lá deixa eu ver o que a Mari falou eu vivi exatamente isso Ricardo e você sabe meu amigo quando eu aprendi a exercer a minha fé e aprendi a crer o que podia acontecer minha vida se transformou amém Mari que Deus ilumine você a fé ela é muito forte ela anda com a confiança a fé ela vem pelo ouvir a palavra e se você lê a palavra você prega a palavra você carrega a palavra aonde você for e a palavra de Deus ela é muito forte e a gente consegue chegar em lugares que outros não conseguem forte né muitos códigos aqui né Elias estamos pegando pesado aqui agora nessas palavras de bênção aí na nossa vida seguinte hein vou fazer uma oração aqui agora pra gente finalizar Senhor a ti venhando graças nessa noite abençoada porque o Senhor é bom e sempre me ouve obrigado Senhor por essas palavras de bênçãos que eu posso proferir todos os dias na live junto das pessoas aonde eu for eu carrego essa palavra porque eu vivo a palavra eu leio a palavra e eu transbordo a palavra do Senhor e que o Senhor continue jorrando na minha vida essa água abençoada pra que o meu ser continue transbordando na vida do meu próximo e esse próximo transborde na vida do seu próximo e assim a gente possa atingir o máximo de pessoas abençoando e falando da palavra do Senhor amém amém vamos lá que Deus ilumine a nossa vida e que tenhamos uma noite abençoada e amanhã cedo estaremos aqui novamente abrindo a live obrigado foi legal falar com vocês grande abraço beijo do coração de cada um